Olá, eu sou a Tia Lu e dando continuidade ao projeto Festa Junina, nós vamos confeccionar hoje um espantalho. Os materiais que nós vamos precisar para este trabalho, eu já deixei aqui, o EVA comum, este EVA listrado, eu vou precisar destes olhos, a cola instantânea e também esta corda aqui de sisal. Eu desenvolvi os moldes para o nosso trabalho de hoje em quatro partes, tá? Aqui está a primeira parte, o corpo do nosso espantalho. Esta é a segunda parte do molde, tá? Aqui tem o chapéu, o chapéu são estas duas peças, tá? Aqui os sapatos e a cabeça do nosso espantalho. Aqui está a terceira parte do molde, a camisa, esta daqui é a gola da camisa, a calça e aqui está o cinto. Esta é a quarta e a última parte é dos moldes. Aqui é o molde do cabelo, eu cortei no EVA, mas vocês podem estar substituindo, tá? Por outro material, como por exemplo, a corda de sisal, lã, linha também, né? De crochê. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Eu deixei este casal aqui, porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem usar o mesmo molde e adaptar e fazer trabalhos diferentes. Eu usei para esta menina o mesmo molde que eu usei para este menino. Aqui, né? Eu modifiquei as roupas, os cabelos e ficou com este resultado aí que vocês estão vendo. Agora, para o trabalho de hoje, eu usei este mesmo molde aqui, praticamente, porém, eu adaptei. Eu modifiquei um pouco a posição dos braços, a posição dos braços, né? Como eu disse, e também um pouco aqui nas pernas, tá? Que esta daqui está um pouquinho com mais abertura do que estas outras. E assim, tá? Vocês também podem fazer. Eu desenvolvo com muito carinho os trabalhos aqui para vocês, né? E vocês vão adaptando aí, de acordo com a necessidade que irá surgir, tá bom? Para quem gostou deste casalzinho aqui, tem o passo a passo e também os moldes aqui no canal, tá? Vale a pena conferir. Eu vou começar a montar o espantalho, passando a cola aqui, olha, nesta parte do pescoço, tá? E eu vou colocar a cabeça. Vocês podem colocar, se quiser, tá? Mais para baixo, assim, olha, por exemplo. Mas, eu quero deixar o pescoço assim, aparecendo. Então, a posição que eu vou colar vai ser resto daí, tá? Aqui está a camisa, eu usei este EVA já listrado, né? Eu comprei ele deste jeito. Fiz estas marquinhas pretas, né? Para representar os botões. Antes, eu dei um risco aqui, olha, com o palito de churrasco, tá? Com a ponta do palito. E depois, eu passei a caneta permanente de ponta fina. E fiz aqui também este mesmo detalhe. Eu vou aproximar aqui, olha, na manga, tá? Também, eu passei primeiro o palito e depois a caneta. E fiz também a marquinha dos botões. Mas, aqui também, é só uma sugestão, tá? Esta daqui é a minha camisa, né? Que eu vou colocar aqui no meu espantalho. Mas, vocês vão criar aí o modelo que vocês gostam, tá? Eu vou passar cola aqui para colar a camisa, mas eu vou deixar sem colar estas partes daqui da manga, tá? Deste lado e do outro lado também. Eu não vou colar agora. Eu já posicionei aqui a calça do espantalho. Eu vou passar a cola, porém, eu não vou colar as partes aqui debaixo também. Igual eu fiz na camisa, eu vou fazer na calça. Eu vou deixar estas partes daqui, olha, para dar o acabamento depois, tá? Eu fiz alguns detalhes aqui na calça. Vou aproximar aqui para que vocês possam ver. Eu usei apenas o palito, tá? Para fazer estas marquinhas. Eu não usei a caneta permanente desta vez. Mas, se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Eu vou passar a cola nesta parte aqui e já vou colocar os cabelos, tá? Aqui, como eu já fiz o risco, né? É... Do rostinho, eu já fiz os detalhes. Então, vai ficar mais fácil, né? Para a gente posicionar os cabelos. Eu vou passar pouquinha cola e já vou colar os olhos também, tá? Vocês podem usar o modelo de olhos que vocês acham mais bonito. Eu separei este daqui, tá? Mas, né? Tem o olho de papel, vocês podem estar desenhando os olhos, tá? Aí vai ficar, né? Do gosto de vocês. Tá? Eu vou dar duas sugestões de como montar o chapéu, tá? Primeiro, vocês podem colocar esta parte aqui, assim. E depois, nós vamos colocar a segunda parte, que é esta, deste jeito, olha. Assim, né? Nós já temos o chapéu. É só colar. Porém, eu não vou montar o meu chapéu deste jeito, não. Eu quero um acabamento aqui, olha. Entre esta parte aqui de cima e esta outra, eu quero colocar um acabamento aqui, tá? O chapéu, ele é bem escuro, né? Mas, aqui, dá pra ver, né? As duas partes. Então, agora, eu vou colocar este acabamento e vou deixar aí esta sugestão, tá bom? Vocês podem fazer também com uma fita ou qualquer outro acabamento aí que vocês tenham em casa, tá? Mas, agora, eu vou colocar um outro pedaço de EVA aqui e nós vamos ver como vai ficar. Para o acabamento do chapéu, eu vou usar este EVA, é o mesmo que eu usei para camisa e vou passar aqui, olha, na parte de trás, tá? Do chapéu, eu vou colocar um pouco de cola e vou colocar ali sobre aquele EVA listrado. Agora, eu vou cortar, tá? Eu vou cortar assim, olha, eu vou mostrar a vocês, aí fica mais fácil, né? Eu vou cortar aqui, né? Certinho. E nesta parte aqui de baixo, eu vou deixar aparecendo aqui, olha, tem meio centímetro aqui, mais ou menos, tá? Aparecendo, deixa eu ver a listrada, olha, e aqui eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá do outro lado, tá? Neste lado aqui, olha, eu vou precisar acertar mais um pouco, tá? Agora, eu vou posicionar novamente o chapéu aqui no nosso espantalho e eu vou colocar esta parte aqui, olha. É que eu fiz o acabamento com EVA listrado, tá? Nós vamos ver, olha, como vai ficar. Eu gostei do chapéu com este acabamento aqui, que eu fiz agora, né? Usando o EVA listrado. Mas vocês podem usar outra cor ou então deixar o chapéu apenas com EVA preto. Aí, né? Vai ficar do gosto de vocês. Agora, eu já vou colar o chapéu. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que ative as notificações, né? Para vocês ficarem sabendo quando novos vídeos são lançados. E se estiverem gostando do trabalhinho de hoje, deixe aí para mim o like. Eu vou mostrar o rostinho dele aqui, olha, bem de pertinho para vocês. Ficou bem legal, né? Está ficando, né? Porque agora nós vamos fazer o acabamento aqui, olha, usando a caneta permanente. Então, este daqui, né? É o nosso espantalho. Mas vocês podem usar este mesmo molde para fazer outros projetos, tá? Inclusive, né? Vocês podem fazer aqui uma menininha. Este mesmo molde dá para fazer um menino e dá também para fazer a menina. Basta vocês, né, modificarem. É aí o cabelo, né? Ou então o acessório. Para a menina pode ser este mesmo cabelo. Mas aí vocês podem colocar flores, né? Os detalhes que vocês acham que vai ficar mais legal. Eu vou usar agora esta caneta permanente de ponta fina, tá? E vou fazer estes acabamentos aqui. Eu já fiz, né, de lápis. Agora eu vou passar a caneta. Eu vou deixar assim, olha, nesta posição. Porque assim vocês vão conseguir me acompanhar aqui, tá? Eu passei a caneta permanente aqui duas vezes, tá? É, agora nós vamos fazer o acabamento aqui na parte do pezinho, tá? Eu vou mostrar para vocês, né? Nós vamos colar os sapatos primeiro. Deixa eu posicionar aqui, olha. Vou posicionar este. Agora o outro, tá? E já vou passar a cola. Tá? Agora eu vou usar a corda para fazer o acabamento nas pernas e também nos braços. Para as pernas eu separei, para cada uma delas, quatro pedaços de dois centímetros e meio de corda, tá? E para as mãos eu separei seis pedacinhos de dois centímetros, tá? E aí eu vou usar três em cada mãozinha aqui, olha, nesta parte, tá bom? Agora eu vou posicionar e depois eu vou passar a cola. Eu vou colar a corda aqui dos pezinhos primeiro, tá? Vocês viram, né? Eu retirei a corda, eu passei a cola, depois eu coloquei a corda novamente sobre a cola. Agora eu vou passar cola aqui, olha, deste jeito aqui na corda e nós vamos segurar aqui, olha. E vamos prender, tá? Esta corda aqui. Aqui na mãozinha eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou retirar aqui, olha, esta corda, né? Que eu havia posicionado. Vou passar a cola. Agora eu vou colocar a corda de novo, tá? Assim. Pronto. E vou passar a cola agora sobre a corda e nós vamos finalizar aqui, tá? Neste outro lado aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar aqui a corda, vou passar a cola e depois eu vou colocar a corda aqui novamente, assim. Agora eu já coloquei mais cola e vou finalizar aqui. Aqui no pezinho a cola já secou, então agora eu vou desmanchar aqui, olha. Aqui está uma trança, né? Então agora eu vou desmanchar esta parte aqui, olha. Olha. Está ficando bacana aqui, né? Esta parte assim, igual eu fiz aqui, olha. Desfiei, né? Ficou legal assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com estas cordas aqui das mãozinhas, tá? Se preferir, pode fazer apenas o acabamento com a corda, tá? E não colocar nem o pezinho e nem as mãozinhas de EVA. Aí vocês é que vão decidir, tá? Eu já passei a cola no cinto e agora eu vou colocar ele aqui, olha. Vamos ver, né? Como vai ficar. Agora eu vou colocar a cola, tá? Vou passar a cola aqui e já vou colocar a cola também no lugar. Eu vou aproximar aqui o espantalho novamente. Eu fiz aqui estes detalhes. Eu não sei se dá para ver aí, olha. Eu fiz umas marquinhas aqui no chapéu usando palito, tá? Eu fiz também estas marquinhas aqui no cabelo dele usando apenas a ponta do palito de madeira, tá? Agora aqui na roupa, né? Eu já expliquei como eu fiz na blusa e aqui na calça também eu já expliquei. No sapatinho também eu fiz estes riscos. Mas, se vocês quiserem, podem também passar o giz pastel, tá? Neste trabalho de hoje eu não passei, mas eu vou mostrar aqui para vocês estes outros dois aqui, olha. Aqui eu fiz os riscos e eu passei também o giz pastel, tá? Aí, né? Vocês é que vão decidir usar ou não o giz pastel. Em alguns trabalhos eu uso, outros não. Porque assim, não são todas as pessoas que tem, né? E eu gosto de mostrar que mesmo se não tiver, pode fazer o trabalho que vai ficar legal também. Além destas peças que eu acabei de mostrar agora para vocês, eu vou colocar aqui uma outra, que também é uma boa proposta, tá bom? Principalmente para trabalhar com crianças. Vocês encontram aqui no canal o passo a passo para a confecção destes bonecos. Aqui eu usei EVA, usei tecidos e usei também fotos. Esta proposta, ela é muito interessante, porque quando a criança reconhece a sua imagem no painel, é só felicidade, tá? É muito gratificante, vale a pena fazer. Ainda não acabou, gente. Aqui tem algumas sugestões de prendas para vocês. Estas fogueiras e os balões são ímãs de geladeira. O Santo Antônio é um chaveiro e esta outra fogueira, ela é um enfeite para a mesa, mas vocês podem adaptar e fazer como lembrancinha, como lembrancinha também, tá? Para você que está interessado em desenvolver estes trabalhos, eu deixei os moldes e o passo a passo, tá bom? Vale a pena conferir. Mais um projeto concluído, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que seja útil para vocês. E muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui no finalzinho deste vídeo. Fiquem com Deus, obrigada! Fiquem com Deus, obrigada!